Sejam todos bem-vindos, né, a gente vai dar início agora a uma das atividades, né, aos seminários do PPDU, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSJ, hoje a gente vai ter a participação, a contribuição do Grupo de Pesquisas LINCA, que é o Grupo de Pesquisas em Estudos em Cultura Digital, Mídias e Educação, que é coordenado pelo professor Márcio Lima, que está aí, e também por mim, professor Diego Mendes, que estou aqui, né, dando esse apoio técnico, né, mas hoje a gente, o Márcio, o Marcinho, né, vai apresentar para a gente, então, tem como proposta, né, a gente conhecer o Zótero, é assim mesmo que fala, Marcinho? Zótero, a gente fala Zótero. É, então, acho mais bonito, né, Zótero, né, do que Zótero, né, que é um software, um software aí, né, que permite integração com navegadores de internet, que permite a inclusão manual de referências, né, que permite fazer gestão de referências, então, é um software que permite a gente otimizar as nossas experiências de pesquisa, sobretudo de escrita acadêmica, né, fazendo, então, essa gestão, organização das nossas referências, simplificando essa tarefa que todos os pesquisadores, em alguma medida, acabam sempre sofrendo, né, com ela. Então, para quem não conhece, o Marcinho, né, o professor Márcio Lima é professor aqui do Departamento de Educação, do FSJ, atua também no programa de pós-graduação, tem um extenso currículo, além de ser uma pessoa amável, muito carinhosa, de ótima convivência, então, eu, como sou suspeito, não vou estender muito nessa apresentação longa, porque as palavras dele vão dizer por si, tá bom? Eu vou passar aqui alguns informes rápidos, eu vou, em breve, tem um, a gente compartilhou a primeira mensagem do nosso chat, é um link que está disponibilizado ali, esse link é um plano B, tá certo? Infelizmente, né, em tempos de ampla comunicação em plataformas digitais, a gente tem visto a ocorrência de invasões, e esse é um espaço público, né, esse link foi compartilhado abertamente, é, para muitas pessoas, isso pode acabar chegando a pessoas que não estão bem intencionadas, e que querem, infelizmente, de alguma maneira, prejudicar o trabalho da propagação da ciência, etc. Então, caso a nossa sala seja invadida, a gente passa por algum constrangimento, a gente já tem um plano B, vocês corram e cliquem nesse linkzinho que a gente disponibilizou, que isso joga vocês automaticamente para uma outra sala, tá bom? Que aí, o Marcinho, a gente consegue filtrar o nosso invasor. Então, a menos que ele esteja nos ouvindo já nesse momento, né, que eu conheço o plano B, que também é possível, mas acho que não. A gente tem aí esse plano, eu vou compartilhar de novo o link, quem chegou depois e não estiver conseguindo acessar, eu vou colocar ele agora no chat, tá bom? Então, caso alguém precise, já sabe que esse site aí, esse link disponibilizado é caso a gente passe por uma invasão, é só clicar nele, a gente já vai ser automaticamente conduzido a outro ambiente, tá bom? Além disso, eu queria lembrar vocês que a gente vai disponibilizar um formulário de avaliação e de presença no final, né, por volta, quando a gente estiver quase acabando aqui, eu vou disponibilizar um link aqui, que é para o formulário, vocês preenchem avaliando o seminário e também para registrar frequência, previsão de certificados, né? E, como vocês estão vendo, isso está sendo gravado, né, esse é o meu último informe, depois eu passo a palavra para o Marcinho. Essa gravação tem por finalidade a gente depois disponibilizar esse material para pessoas futuramente, que tenham interesse em conhecer aí o trabalho que o professor Marcinho está socializando com a gente. Então, o objetivo nosso com essa gravação aqui, além do registro formal junto ao nosso programa de pós-graduação, também é para tornar público e fazer circular esse conhecimento que a gente está aqui, neste exato momento, socializando. Dito isso, vou passar a palavra, então, ao professor Márcio Lima. Desejo para todos nós uma ótima tarde, aí, fim de tarde de trabalho. Tá bom, Marcinho? A palavra com você. Obrigado. Obrigado, eu, Diego. Estava aqui, você falou da avaliação, né, saudar todo mundo primeiro, que todos e todas sejam bem-vindos, agradecer a presença, a colaboração do Diego. Temos aqui pessoas muito queridas, né, do nosso próprio grupo, mas também pessoas que, ao longo da nossa trajetória, né, de auto-formação, de formação, de outros professores da própria formação, compartilharam momentos de sala de aula, então, todos sentam-se acolhidos, né? Feliz aqui também que eu venho a Manu. Tomara que seja uma tarde, professora Manuela, né, que a gente carinhosamente chama de Manu, que seja uma tarde produtiva para a gente, né, sabendo que a gente corre esses riscos e a gente tenta, da invasão, né, mas a gente tenta, de alguma forma, encontrar uma rota de fuga, né? Saudar também os alunos do IFE que estão aqui, sejam muito bem-vindas, né, junto com a minha filha que está aqui ao lado acompanhando, também iniciando a científica. O meu aluno de iniciação científica é o Pedro, né, vai começar ano que vem. E uma das minhas orientandas, que é a Daiane, também, aqui é bom deixar, né, registrado que a colega está aqui. E junto a gente também tem a Regina, que é minha esposa e aluna do PP2. Bom, por que a gente escolheu falar dos Oteros, né? Primeira coisa, gente, é dizer que a nossa conversa aqui não pretende esgotar o assunto, tá? É uma introdução, uma demonstração, né, dos recursos que a gente tem, mais esse recurso para ajudar a gente a produzir, academicamente falando, né? Caso aconteça da gente não ter resposta para alguma coisa, eu não tenho o menor problema de dizer, olha, vou procurar e te respondo depois. Vocês podem ficar tranquilos, vou ter momentos que nós vamos parar para dar voz para vocês. Não é um, veja bem, não é um encontro para vocês replicarem o que eu vou fazer. Por isso a gravação, né? A gente vai demonstrar o uso desse ambiente, né? E aí vocês, com a gravação, podem replicar isso depois, em tempo, em casa, né? E aí, eventualmente, surgindo dúvida, a gente, a medida do possível, vai tentando ajudar, tá? Então, nós vamos disponibilizar a partir dos e-mails que vocês vão cadastrar, né, na ficha final de presença do seminário, tá bom? Bom, uma das propostas que eu tinha quando eu comecei meu pós-doutorado, eu estou afastado da universidade nesse momento, era exatamente de criar, né, mais uma parte desse meu letramento acadêmico com o Zotero, com o gerenciador de referência. Eu comecei a procurar um ambiente que pudesse favorecer esse desenvolvimento, né? E aí, claro, não existe só um gerenciador de referência, existem muitos outros, né? Eu vou mostrar aqui. E por que eu escolhi o Zotero? Bom, o Zotero, ele é um software gratuito. Esse gratuito, a gente tem que ter muito cuidado com ele, né? Porque a gente sabe que nada é de graça, né? Apesar de que ele hoje está sob a supervisão, né, e o desenvolvimento de pessoas, né, que têm um compromisso, né, firmado com o desenvolvimento de plataformas para a área educacional sem fins lucrativos. Então, claro que a gente olha sempre com desconfiança, porque nós sabemos que nossos dados são coletados, mas existe lá um compromisso, né, dessa organização não governamental, né, que é de desenvolver soluções, né, para aprimorar a produção científica, ampliar as formas, né, da gente poder trabalhar a partir das bases de dados, né? que a gente tem na internet. Então, vocês pensem o seguinte, fazer um trabalho acadêmico em qualquer momento, né, da nossa trajetória, seja da escola básica, da educação básica, até o nível de doutorado, nós temos que estar sempre referenciando a outros trabalhos para trazer ideias, criticar ideias, construir com os nossos pais. Vocês imaginam que até pouco tempo atrás, o espaço que nós tínhamos para poder fazer isso, né, era apenas a biblioteca, muitas vezes da nossa própria instituição, né, então a gente tinha que se deslocar, fazer a localização do documento ou da fonte de referência, anotar, né, para depois poder incorporar isso no nosso trabalho. Com a internet, as bases de acesso às referências de trabalhos acadêmicos se multiplicaram. Então, também, né, a partir dessa democratização do acesso, outros ambientes surgem para somar, né, nessa cena, para poder nos ajudar a desenvolver a nossa escrita acadêmica de uma maneira mais fluida, né, mais eficiente. Então, o Zotero faz exatamente isso, ele localiza, né, essas bases, incorpora essas referências e ao nosso escrever, né, essas referências são automaticamente, claro, quando a gente indicar que a gente quer fazer uso delas, são introduzidas no nosso texto e ele gera, o melhor é isso, ele gera a lista de referências ao final daquilo que a gente usou. Então, é um ambiente de produção acadêmica, veja que eu não trato ele como recurso, eu não trato ele como ferramenta, porque ele não é, né, ele é um ambiente de desenvolvimento acadêmico, né, nós temos que sair desse lado instrumental para poder entender que é um ambiente de produção, né, a gente soma com ele. Então, muitas das coisas que nós vamos fazer com o Zotero, depende de como nós vamos cadastrar no Zotero. O mau cadastro gera uma referência ruim. Então, nós temos que estar consciente de que o software vai fazer o que a gente mandar, né, ele soma conosco, ele é um mediador daquilo que a gente quer construir, tá. Bom, rapidamente, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, só para vocês verem, né, que existem outros, eu fiz questão de entrar nos outros ambientes que rapidamente vai mostrar o preço, quanto que é cobrado das pessoas, né, para poder ter um gerenciador, né, e no caso aqui nós vamos ter, entre aspas, né, o acesso a um software que não é cobrado, né. Então, deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui, eu vou desligar minha câmera por questões de viabilidade de banda larga, tá. Deixa eu desligar minha câmera aqui, vou começar a apresentação aqui. Deixa eu ver, começou. Bom, então aqui, ó, eu vou primeiro já de cara, né, esse aqui é um dos outros gerenciadores, vejam aqui o preço de uma licença completa do EndNote, R$ 1.492, tá. Então é uma compra que é um valor bastante significativo, né, a versão para estudante R$ 692. O concorrente, que é o Mandley, né, vejam aqui, esse aqui é por mês, ó, R$ 5 dólares por mês, você tem 5 giga de acesso. O que é que esses espaços, né, porque você pode sincronizar aquilo que você faz na sua máquina, né, as referências que você tem na sua máquina, você pode mandar para a nuvem, e eles cobram R$ 5 dólares por mês. A versão Pro, R$ 10 dólares, né, por mês, ou R$ 110 dólares por ano, né, e a versão plena, né, com espaço ilimitado, né, são R$ 165 dólares por ano, né. Já o Zotero, né, que é aqui que a gente faz o download, nesse site, né, zotero.org, ele, você pode usar até 300 megabytes, né, de referências que você vai cadastrar, sem precisar de pagar, né, e quando você precisar de pagar, se você desejar, assim o desejar, né, à medida que sua biblioteca crescer, você vai, querendo sincronizar, você vai ter que fazer uso de um espaço na internet, eles te cobram, né, 300 grátis, 300 mega livre, né, você não tem, o site não para de funcionar, né, a biblioteca não deixa, você paga, né, um plano de 2 gigabytes, 2 giga, né, na nuvem, R$ 20 dólares, tá, é um preço anual. Então, é bem mais em conta, né, bem mais em conta do que os concorrentes, se a gente for olhar para esse lado. Eu uso ele sincronicamente? Olha, eu vou falar para vocês o seguinte, eu prefiro fazer o backup local, tá, e passar para o meu G Drive, meu Google Drive, porque aí eu tenho esse controle. Mas eu vou fazer aqui ao longo da nossa discussão, né, a forma de como faço para sincronizar. É bastante útil, tá, é bastante útil, e o início, né, 300 mega dá um espaço bastante razoável também para a gente usar. Bom, para a gente não ficar operando vazia, é bom a gente fazer as coisas, né. Eu sou, como disse o Diego, que foi muito gentil de me apresentar, né, da forma como ele fez, né, mas quem convive comigo discorda do Diego, né, eu não sou tão gentil assim, né, enfim, mas eu agradeço a gentileza do Diego. Eu estou pós-doutorando na UFMG, sou doutor em educação lá na própria escola de educação, na faculdade de educação da UFMG. Nós vamos trabalhar, então, esse esotero, né, eu e o professor Diego coordenamos conjuntamente o grupo Linka, né, que tem reuniões quinzenais, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, nós discutimos cultura digital, educação, os processos formativos, basta entrar na página do BPDU, que tem lá o nosso link, tá? O link para o Linka. Bom, especialmente eu fiz questão de começar com ele, né, tem o supostamente associado à figura do Einstein, né, que ele fala o seguinte, olha, para a gente tentar fazer alguma coisa diferente, a gente tem que ousar, né, em sanidade a gente insistir em fazer do mesmo jeito as coisas, né, e esperar resultar diferente. Então, a gente tem que entender o que a gente vai ver aqui como uma oportunidade de crescimento. Ah, mas vai demandar tempo da minha parte. Sim, todo investimento, ele demanda de tempo. Mas em médio ou até curto prazo, você já começa a poder, vocês vão ver, né, a praticidade, né, que a gente tem ao fazer uso desses ambientes. É muito simples de usar, né, você tem que ter uma boa conexão com a internet, mas ele agiliza demais o processo. Bom, aí é indispensável a gente falar isso. Os loteros eliminam a necessidade de a gente conhecer a norma que faz a regência da forma, da referência? Não. O Zotero ajuda. Porque você, inclusive, tem que conferir o que ele faz para você tomar confiança. O Zotero, ele vai agilizar demais, mas o crivo é do pesquisador, é de quem escreve. Então, isso não dispensa, mas agiliza demais o conhecimento da norma, né, que é a ABNT 6023, tá? O Zotero não faz só a ABNT 6023, não. Ele faz Vancouver, ele faz APA, que são outros formatos, né, de referenciação de fontes primárias, né, que você consultou, e cada periódico, cada espaço acadêmico vai utilizar uma norma. No Brasil, a norma utilizada é a ABNT, tá? Então, nós temos que ter esse conhecimento aí para poder trabalhar. Eu estou aqui partindo, não precisam ficar preocupados com isso aqui, né, só para vocês saberem que eu estou usando uma máquina que está com Windows 7, eu tenho instalada nela uma versão do Microsoft Office 2010, vou trabalhar com o Google Chrome, é o mais recomendado navegador para poder trabalhar integrado com o Zotero. Outros funcionam, sim, o Firefox, né, mas eu vou utilizar aqui o Chrome, que é muito fácil de fazer a integração, né. Vou também estar utilizando um leitor de PDF, pode ser qualquer um, tá? Eu estou utilizando esse PDF Exchange Viewer, por quê? Porque ele é muito leve, ele não precisa nem instalar. Basta você copiar a pastinha dele para o seu computador, descompactou a pasta, deu dois cliques no executável dele, ele já funciona, tá? Você não é igual o Adobe, que é aquela cento e tantos megas de instalação, ele é muito simples de usar, vocês vão ver aqui. E o que eu fiz também? Eu peguei os recursos que são gratuitos, como é o Zotero, o PDF Exchange, e coloquei tudo numa pastinha no final, eu compartilho com vocês, tá? Também, então, para não ficar baseado só no software proprietário, que é o caso do Office 2010, né, eu também vou fazer a simulação com o LibreOffice, que é uma base livre, é um editor livre. Então, o que a gente vai precisar para poder utilizar o Zotero é isso, né, além do Zotero. E conexão com a banda larga. O Zotero, ele não funciona, é desintegrado, né, desconectado bem. Em que sentido que eu estou falando isso? Ele não vai funcionar se eu entrar nele sem banda larga? Ele vai funcionar. Mas o bacana é você poder, automaticamente, puxar as fontes da internet para ele. Porque aí o seu trabalho fica mínimo mesmo. Nós vamos ver isso aqui nas práticas, tá? E antes da gente partir para as práticas, com qualquer software, o Zotero também tem problemas. Qualquer software tem. Windows tem, Linux tem. E à medida que as pessoas vão utilizando, esses erros vão sendo corrigidos. Então, tem uma comunidade que faz isso com o Linux. No caso do Zotero, tem uma equipe que faz essa atualização e automaticamente, depois de instalado, ele já puxa essas atualizações. Lembrando que quem vai controlar o software é você. Bom, isso dito, o nosso roteiro é esse aqui. Eu fiz essa introdução. Nós vamos fazer o download, a instalação, integrar ele com o Chrome, com a configuração da BNT. Beleza. Isso feito, eu vou partir de um cadastro, de um livro. Aí eu abro para a gente fazer rapidinho, uma rápida, uma rápida, uma rápida é ótima, né? Vamos fazer uma rápida interlocução. E aí a gente parte para um segundo bloco de prática. Repara que é só prática. Uma atrás da outra. Vamos incorporar um artigo a partir da busca na internet, páginas de internet, vamos incorporar a referência a partir de DOI, que é o identificador do artigo, né? Incorporação de fontes de referência a partir do Cielo. Aí nós vamos fazer de duas formas. A partir de um arquivo que chama RISI, também dos... Se não fiquem preocupados com esses termos, nós vamos explicar ao longo da nossa fala. E a partir também de um arquivo local. A gente para um pouquinho, tendo o tempo, a gente parte para a segunda parte, que é talvez a mais interessante, que é manualmente. Aí dá um pouquinho mais de trabalho. Nós vamos cadastrar capítulo de livro, tese ou dissertação, trabalho publicado em análise de evento. E finalmente fechar com a questão do backup da biblioteca exotero, que é muito importante. Bom, para isso, gente, a gente rapidamente retoma o conceito que o Diego já introduziu para a gente, que é um... O que é o exotero? Se a gente fosse definir, é um software para armazenar, organizar as referências acadêmicas, que pode ser artigo, livro, capítulo de livro, tese, dissertações, o que for. Ele é integrado às bases de dados da internet. Então, ele automatiza. Eu vou na base, falo assim, eu quero tais artigos. Ele puxa e já gera as referências para a gente. Até o momento, como eu disse, ele é gratuito. O site não faz alusão de que ele é um software aberto e livre. Tem diferença de ser gratuito e ser aberto e livre. Gratuito é aquele que você não cobra financeiramente. Vocês viram que até 300 megadixi, eles cobram a sincronização. Mas, quando o software é aberto, livre, o código-fonte, quem escreveu o software, que são os códigos do software, disponibiliza para a comunidade saber, poder alterar e colaborar. Isso, eles não têm referência a isso no site do exotero. Então, ele é pago. Eu coloquei 100 megadixi, porque era 100 quando eu fiz essa apresentação. Agora, hoje de manhã, eu já anotei que são uns 300 megadixi, eles aumentaram. E aí, já tem até uma demonstração de gentileza da parte deles e de compromisso. Se fosse para a gente resumir, o Exotero é uma biblioteca digital, pessoal, que você integra, a sua biblioteca que você monta, às bases da internet. Então, é pegar coisas do Cielo, da Web of Science, da PubMed, do Portal Capes, e trazer para a sua máquina de maneira que, ao escrever, você já faz as referências automaticamente. bom, por que eu vou investir meu tempo no Exotero? Porque, como eu disse para vocês, ele é um mediador. É um mediador da pesquisa acadêmica, faz parte do nosso letramento acadêmico, porque ele vai ajudar muito na gerência de referências. E, claro, na hora da gente escrever, a nossa produção, ela é potencializada, porque ele vai gerar automaticamente, controlar automaticamente a lista de referências que a gente usa no nosso texto. Sem mais falações a respeito do Exotero, a gente parte, então, para o lugar onde a gente faz o download. Vocês não precisam de fazer isso agora. É simples. O endereço é esse que está aparecendo aí, exotero.org, e você vai dar um clique nesse botão aqui, Exotero.org, você dá um clique no botão Download, e ele já vai trazer para a sua máquina um arquivinho. Como eu já fiz isso antes, a partir de agora, eu vou trabalhar com a minha tela de desktop aqui para vocês poderem ver. Diego, caso você sinta a necessidade de interromper, fica à vontade. Eu estou vendo a sala, e aí eu peço que você me ajude nesse sentido. Daqui a pouquinho a gente já abre a palavra para quem quiser fazer alguma interlocução. Bom, isso dito, o arquivinho que ele salvaria seria esse aqui que vocês estão vendo, Exotero 5093, que é a versão atual. Para instalar o Exotero é muito simples. Dá um clique, ele vai fazer a extração, tem que aguardar um pouquinho. Ele te pede autorização, você fala que sim, bem-vindo, continue. A instalação é padrão mesmo, só mandar, repara que ele gera uma pasta, no arquivo de programas chamadas Exotero, e faz a instalação. A instalação é bem rápida, e quando chegou nesse ponto aqui, deu certinho, como já está marcado aqui, quando der Finish, ele já vai abrir o Exotero para a gente. Finish. Ele já vai fazer a abertura do Exotero. Bom, ele me deu essa tela e já abriu para mim mais uma tela no browser. Por que é importante eu falar isso? Porque agora, o que ele está falando é o seguinte, sucesso, você instalou o Exotero. mas ele está te propondo, vejam bem, esse é um passo importantíssimo, integrar o Exotero com o seu navegador. Por que? A partir da sua navegação, você consegue levar as suas referências para o Exotero. Então, agora é uma hora que ele te pede para você instalar uma extensão do Chrome. Eu vou fechar a questão da tradução aqui em cima, só para a gente ficar com a tela mais limpa. Basta clicar aqui no botão de Install, que ele vai me levar para a loja do Chrome. E aí ele já está em Exotero Connector, está aqui, tranquilo. Vou pedir para usar no Chrome. Quando eu clicar nesse botão, ele fala, olha, você tem certeza que você quer adicionar a extensão do Exotero? Sim, eu quero. E ele passa para essa instalação. Demora um pouquinho, ele faz tudo automaticamente. E ele vai me dar uma mensagem, pronto, a extensão do Connector Exotero foi adicionada ao Chrome. Então, ele já está integrado o Chrome, o navegador da internet com Exotero. Eu vou pedir a paciência de vocês, porque são várias telas. Por isso que eu falei que não é para replicar. Nós vamos disponibilizar a gravação. Depois vocês vão poder acompanhar. Reparem aqui em cima, ele já criou um botãozinho. Só que quando eu fechar esse xzinho aqui, esse botão do Exotero, ele muda toda hora de ícone, porque vai depender do que você estiver fazendo com ele. Ele vai ser uma pasta amarela, ou ele vai ser uma espécie de página de internet, ou ele vai ser um documento como esse PDF, por aí vai. Mas quando eu clicar nesse x, ele vai sumir. Reparem, sumiu. Mas não quer dizer que ele não está instalado, não. Ele está instalado. O que não está é aparecendo aqui em cima. Para fazer ele ficar aparecendo, que é o jeito que eu uso, eu clico no gerenciador de extensões aqui, todo o Guru Chrome tem, e aqui ele já aparece, Exotero Conector. Eu vou colocar essa taxinha, um alfinete, para fixá-lo. Reparem que quando eu clicar, ele vai ficar azul, e o botãozinho do Exotero integrado ao navegador já aparece aqui em cima. Prontinho. Está instalado no Google Chrome também. Bom, vamos minimizar essa tela. E aqui eu voltei para a tela do Exotero. O que ele está me falando? Olha, bem-vindo na introdução. Nós vamos aqui, nesse momento, integrar o Exotero com o LibreOffice. Por quê? Porque uma coisa é instalar o Exotero. E a outra coisa é o LibreOffice, que é um pacote aberto para fazer edição de texto, reconhecer o Exotero. Com o Word, é praticamente automático. Tem uma coisinha para a gente consertar daqui a pouquinho, mas é praticamente automático. Ele aqui vai fazer também a integração automática. Quando eu der Next, demora um pouquinho, ele já reconheceu que o meu LibreOffice está instalado, e ele vai pedir, só pedir para continuar para a próxima tela. demora um pouquinho, mas a gente vai ter essa paciência para ver ele funcionando integrado. Pronto, já está instalado. Repara, Exotero, LibreOffice, Plugin, foi instalado com sucesso. Se tivesse dado algum erro, ele ia avisar. Então, Finish. Bom, já tem o Exotero instalado e integrado ao LibreOffice. Nós vamos utilizar ele daqui a pouquinho. Faltaria agora instalar ele no Word. Eu já vou mostrar. Ele já está instalado, na verdade. Mas, em algumas versões que vocês tiverem do Word, pode ter que ligar a questão das macros. Então, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Quando eu vou abrir o Word, reparem aqui. Nesse caso, ele nem me deu a indicação de que o Exotero foi instalado. Mas, para a gente poder fazer isso de maneira correta, vocês têm que vir aqui em opções e na área de central de confiabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, geralmente, dá algum tipo de problema aqui. Para conferir algumas coisas. Configurações da central de confiabilidade e a questão das macros. Repara que ele deixou todas as macros sem notificação, mas está desabilitada. eu vou habilitar todas as macros. É só assim que a coisa funciona bem. Porque o Exotero vai precisar exatamente das macros para poder funcionar. É só isso. Quando eu der ok aqui, novamente ok, ele já vai ter habilitado essas macros. A gente volta nisso daqui a pouquinho. Vamos para o Exotero que é a parte mais importante que a gente vai utilizar. Bom, vamos conhecer o ambiente do Exotero aqui. Aqui estão os menus que nós vamos ter as opções. Essa parte aqui é a sua biblioteca, que no caso ela está vazia. Aqui vão aparecer as suas referências, que também a gente não tem nenhum. Está vazia. E aqui é a área de metadados. O que é metadado? Um livro, ele tem título, autor, editora e ano. É aqui nessa parte, a parte da nossa direita que nós vamos preencher isso. Então, eu vou começar com um cadastramento manual para vocês como é que é sim. Eu vou cadastrar um livro. Eu vou vir aqui, vou pedir, repara, ele tem esses aqui, mas só tem isso, não, ele tem várias outras formas de publicação, outras referências. Eu vou colocar um livro, porque é o mais simples dele, repara. Ele está me perguntando lá o título do livro, autor e tudo mais. Então, eu tenho que ter isso em mente, vou colocar um clássico aqui, que é o Pierre Lévy, de Cibercultura, o nome do autor é o Pierre Lévy, repara, primeiro o sobrenome, depois o nome. Se tivesse algum resumo, eu poderia colocar aqui, a série, o número da série, o volume, nada disso. O lugar, São Paulo, onde que eu tiro isso? Da ficha catalográfica do livro, editora, 34, e a data, 1999. Beleza? Esse seria um cadastro livre. Quando eu fiz isso, gente, eu já tenho aqui a minha primeira referência, que está nesta máquina, nesta máquina onde eu estou trabalhando com vocês, e ainda não foi para a nuvem. Aquela história que eu falei para vocês. O que é que é para a nuvem? Apareceu o que está aqui numa base de dados minhas, dos oteros que estão lá. Primeiro passo, então, para a gente poder pensar isso. Como é que eu faço para eu poder ter acesso a essa questão da nuvem? Como é que eu vou fazer para ter as minhas referências? Não só na minha máquina, mas também na internet protegidas. Caso eu perca... Opa, eu até errei aqui. Cibercultura. Cibercultura. Muito bem. Como é que eu faço para fazer isso? Ter a base. Eu tenho que ter um cadastro no Zotero, então se eu voltar aqui na página da internet, o Zotero me permite isso. Eu posso fazer login. Se eu não tiver a conta, é só eu criar. Mas como eu já criei uma conta fictícia, eu já vou logar para vocês verem que a minha... Repara, aqui eu estou na internet. Está vazia também. Eu não tenho as minhas publicações aqui. Nenhuma delas. Está zerada a minha base de dados. Mas por que você colocou na sua base aqui da sua máquina local o Cibercultura e ele ainda não apareceu aqui? Bom, uma coisa eu estou mostrando para vocês o que está na internet. A outra coisa é o que está aqui na minha máquina. Tem que integrar uma coisa com a outra. Como é que eu faço isso? Aqui no editar, eu venho em preferências. Repara que eu tenho um íconezinho aqui que se chama sincronização. Quando eu colocar aquele meu e-mail o FIXTIS, e a senha é a mesma que eu criei lá na página, quando eu dei OK, ele já está conectado e daqui a pouquinho ele começa assim. Tudo que eu fizer na minha máquina aqui também será sincronizado lá para a nuvem. E aí tem uma coisa. Quando é que isso acontece? depende da sua base, da sua conexão. Tem que ter uma boa conexão de internet e tem que estar tudo certo. Tem que ter o cadarço direitinho. Vamos evoluir. Mas antes disso, Diego, acho que é bom a gente ver se está tudo certinho e se alguém tem alguma questão por agora. Então eu abriria a palavra rapidinho para a gente poder ver se a gente continua. Deixa eu até voltar para a minha tela aqui para ver vocês. Está tudo tranquilo? Tranquilo, Marcinho. Vamos lá. E aí, pessoal? Alguém que gostaria de fazer alguma questão? Acho que está tranquilo por enquanto. Obrigado. Quem deu o retorno aí para a gente eu não vi quem foi. Tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar então que é bom para a parte boa porque cadastrar na mão é muito chato, né? O interessante é a gente poder fazer ele fazer as coisas automáticas. Bom, então eu tenho só esse livro, só uma fonte aqui. Vamos em frente. Vamos fazer a parte boa da coisa. Olha, a gente ainda não informou. Deixa eu mostrar isso funcionando para vocês verem como é que isso é bacana. A gente ainda não informou para o Zotero que a gente está trabalhando com a BNT. Como é que eu vou fazer? No mesmo lugar, eu venho aqui nas preferências, no editar, nas preferências. E repare, ele já tem uma série de gerenciadores de estilo aqui. A Associação Americana de Química e tanto faz, tantas outras, Chicago, a APA, a Associação de Psicologia que é muito utilizada, inclusive em publicações nacionais aqui, brasileiras. só que não aparece a BNT, Vancouver, Nature, mas não aparece a BNT. Mas eu tenho condição de buscar isso na internet, eu vou ter um estilo adicional. Então, quando eu clico nisso, como ele está conectado, reparem aí, ele vai abrir uma lista para eu poder escrever assim, eu quero a ABNT. Quando eu faço isso, reparem, já encontrou 24 estilos, inclusive um com o nome da própria BNT, que é de 12, dos 5, é isso, dia 12 de maio de 2020, que foi uma atualização que eles fizeram, reparem, que seguem esse formato aqui, que é das citações. Eu gosto desse, sim, mas qual que eu tenho utilizado? Eu tenho utilizado esse aqui de baixo, aí você tem a autoria completa e a autoria abreviada, revista que exige a ABNT com o nome do autor é Leve, vírgula, P, ponto, seria Levi, Pierre, e tem algumas, alguns periódicos que exigem Leve, vírgula, Pierre, para poder fazer o nome extenso. Então, tem as duas versões aqui, eu gosto dessa, que ela foi atualizada agora recentemente, e ela é mais completa. Então, eu utilizo essa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas à medida que a gente pode instalar quantas você quiser e ele troca tudo automaticamente. Eu vou instalar essa, basta eu clicar nela, que ele já vai trazer para nós aqui, já está aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a partir de agora eu posso fazer o uso das referências que eu cadastrar e ele já vai formatar automaticamente para a gente no formato da ABNT. Bom, uma coisa que é importante, e isso tem sido uma exigência também dos periódicos e também dos nossos trabalhos de dissertação e de tese, que a gente tem que incluir quando o documento estiver disponível na internet, incluir a URL. Então, ele já faz isso também automático, basta eu clicar nesse quadradinho aqui, nessa caixa de seleção, para que ele automaticamente já inclua nas nossas referências os endereços dos documentos de referência. bom, isso feito, eu dou ok e já está instalado e funcionando. Só para vocês entenderem como é que a coisa é boa. Lembra do Cibercultura que a gente colocou aqui? Se eu clicar com o botão direito nele, e pedir a ele para criar uma bibliografia a partir desse item, olha que bacana, ele vai perguntar, tudo bem, eu crio, o que você quer criar? A partir do Chicago, da APA? não, eu quero criar a partir da ABNT que eu acabei de instalar. E onde você vai criar isso? Eu vou jogar num primeiro momento para a minha área de transferência, só para vocês, é apenas uma demonstração. Vou dar um ok, vai fazer como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, dar referência. Se eu abrir aqui um documento qualquer, vou abrir aqui no LibreOffice, se eu pedir ele aqui um documento em branco, só para a gente testar, olha que bacana, gente, quando eu der o Ctrl-V, ele já traz para quem? A gente aqui, já traz a referência que ele criou lá do próprio Zotero, como eu mandei para a área de transferência, ele já gerou a lista aqui. Mas isso aí é que ele faz? Não, ele faz muito mais coisas do que isso, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir um documento aqui, que eu vou trabalhar com ele, junto com vocês, que é o teste do Writer, nós vamos editar por ele, eu estou usando o Writer aqui por uma questão de ser software livre, né? Vamos supor aqui, gente, essa aqui, por exemplo, é uma citação do próprio Pierre Lévy, olha que bacana, tá? Repara que ela tem, inclusive, é aquele formato, né, de ter o autor, o ano e a página. Só para eu, vou tirar aqui, né? Como é que eu faria para nessa hora chamar aquela citação do Pierre Lévy? Eu deixei de verde, amarelo aqui, isso é onde nós vamos colocar as nossas referências, tá? É um arquivo de teste que eu criei aqui. Então, olha só que bacana, gente, repara aqui, ó, que ele já integrou no LibreOffice os botões do Zotero. Então, quando eu clicar aqui para ele adicionar uma referência, né, ele vai falar, deixa eu ver, tá, ele está falando que esse documento foi criado com um Word e que ele não pode fazer isso aqui porque eu realmente eu fiz ele no Word e só migrei ele para o LibreOffice, não tem problema. Eu vou fazer assim, ó, eu vou copiar, pedir um arquivo novo, novo documento de texto, vou colar aqui, pronto, e vou começar a trabalhar com ele aqui, ele já não vai me dar o erro novamente. Então, olha lá, vou editar aqui a minha citação com o Zotero. isso aqui é um problema que acontece de vez em quando. Eu cliquei e o recurso não veio, ele está aqui atrás, tá, a janela ficou atrás, ele não trouxe, portanto, ele está alerta com isso. Está perguntando o que aqui? Você quer trabalhar com o que neste documento? Eu quero trabalhar com a BNT. Se eu quisesse trabalhar com qualquer outro tipo de modelo, eu iria escolher dessa lista, mas a gente quer com a BNT mesmo. Quando eu der ok, olha aí, aí sim, ele já está falando esse Zotero. Digite aí o que você quer que traje lá. Eu quero que ele traga, por exemplo, aquela citação do Pierre Lévy. Ele já encontrou. De onde que está vindo essa cibercultura? Daquele cadastro que a gente fez lá. Muito bem. Quando eu clicar nele aqui, ah, mas aqui tem uma página, a página 17. Como é que eu faço para colocar a página 17 aqui? Basta dar dois cliques aqui e falar com ele que é a página, por exemplo, 17. Quando eu der enter, deu outro enter, ele o que ele já fez? Ele já gerou para a gente aqui a referência, tá? Direitinho, tá? Leve, 1999, página 17. E daí, né? Qual que é a vantagem? À medida que nós estamos colocando e enchendo de referências o documento nesses lugares que nós vamos trabalhar aqui, eu posso simplesmente vir aqui nas referências agora e automaticamente, ó, pedir ele para adicionar a bibliografia automaticamente, ó. Como eu já utilizei o Pierre Lévy lá em cima, ele automaticamente já atualizou para mim a minha lista de referência aqui com o livro. À medida que eu for utilizando, essas referências vão sendo, vão aparecendo formatadas de acordo com o estilo que a gente pediu da BNT. Bom, mas vai ficar só nessa primeira? Não. Vamos fazer, né, deixa eu fechar isso aqui, vamos fazer incorporações que valem a pena ser feitas, né, que a gente fez essa aqui que é manual, mas olha essa aqui que boa. Eu vou vir aqui no Google, vou vir aqui numa, numa aba de busca e vou colocar aqui, por exemplo, termos, tecnologia, digitais, vou colocar o nome da Daiane para prestigiá-la e o meu. Será que a gente já publicou junto? na UFSCJ? Bom, ele já encontrou um artigo, repara, num periódico de uma instituição federal, né, onde a gente publicou um texto. Fiquei nele. Ó, tem que, é o certificado, coisa do Chrome mesmo. Chegamos na revista, tá? Ah, é esse mesmo o arquivo que eu quero e o artigo que eu quero. Reparem aqui, tá tudo bonitinho. Olha aqui o botão, lembra daquela integração que nós fizemos? Né? O botão tá aqui em cima, quando eu cliquei, obviamente, eu tô com o Zotero aberto aqui atrás, ó, tá? Repara que eu tenho apenas uma referência, tá? Ao encontrar algo que eu desejo trazer, né, pro Zotero, quando eu clicar naquele botãozinho, automaticamente, espera que ele leve isso pro Zotero. Vamos ver, ó, cliquei, ele tá te perguntando, você quer salvar onde? É na minha biblioteca? Sim. Vou mandar ele falar pra fazer o salvamento. Quando eu cliquei feito e voltei no Zotero, a mágica tá pronta. ele já trouxe, né? Não só, né? Toda a ficha do, da referência, né? Do, do que tá no periódico, não precisa de cadastrar nada. Vejam, nome do primeiro autor, do segundo nome, o segundo autor, né? O, a descrição do título, o resumo, qual a revista, qual o volume, qual a edição, em que data que foi publicado, tudo isso ele trouxe, a partir dos metadados que ele foi na internet e capturou. E claro, agora, eu posso utilizar isso no meu documento. Vamos testar? Vamos voltar lá no meu documento do, do, do BR Office e eu vou aqui, ó, falar que é o trabalho da Daiane, vamos supor que seja o trabalho da Daiane. Então eu vou vir novamente pedir pra ele, lembrando que de vez em quando ele não traz aqui pra frente, a gente tem que ficar, né? Traz, como eu tô com várias telas aqui, eu tenho que estar gerenciando isso e eu vou colocar o nome da Daiane aqui, ó. Pronto, ele já encontrou lá, Daiane Lima, 2019, quando eu dou, né, vou selecionar, quando eu dou Enter, automaticamente ele já fez ali a, a incursão, né, daquilo que eu precisava, tá? Ah, mas, li lá embaixo, lá embaixo acontece que ele já ordenou em ordem alfabética, já criou pra gente a, a citação completa na norma, inclusive, né, com as abreviações aqui, né, isso é uma coisa que a gente às vezes não presta atenção e tem que colocar, né, que esse SL é sem lugar, né, não tem a referência de lugar da revista, porque, é, não consta, então ele já coloca pra gente a abreviatura. Só um minuto, por favor. Pronto, a Regina me fez a pergunta, que é o seguinte, eu que tive que colocar isso aqui, ou ele já colocou sozinho, foi sozinho, quando eu chamei a referência aqui, nesse ponto, né, automaticamente ele já veio aqui e já atualizou, nós vamos fazer isso mais vezes, tá? Vou repetir daqui a pouquinho. Bom, esse é um cadastro, tá? É um cadastro a partir de uma, uma busca que eu fiz na internet. Vamos fazer uma outra busca, que é de blog, por exemplo, o blog da Cielo. Então, ó, Cielo em perspectiva, eu vou até a minha fonte, isso aqui não é um periódico, reparem que o botão do Zotero, cá em cima, já modificou, ele não é mais aquele documento branquinho, como se fosse um PDF, agora ele tem uma espécie de um cabeçalho, né, porque está a referência à página. E aí eu escolho uma postagem, essa aqui, por exemplo, né, o governo está seguindo a ciência. Então, quando eu clico nessa página, ele abre o texto, repara que é um texto de 18 de novembro, ele tem o autor que é o Luiz Pérez Gonzalez, muito bem, o Zotero vai conseguir incorporar páginas da internet também? Sim, a gente usa isso direto nas nossas escritas, né? Aí eu vou voltar no Zotero aqui rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. Todas as minhas referências estão ficando aqui na minha biblioteca, é o lugar delas mesmo, mas eu posso organizar isso. Olha que bom. Eu posso clicar com o botão direito, pedir uma nova coleção e falar que são fontes da internet, ou páginas da internet. Internet. Muito bem. Reparei, cria uma pastinha lá, repara que ela está vazia. Ah, mas sumiu as outras referências? Não, elas estão na minha biblioteca, só não estão do lado de fora. Então, é interessante que eu, por exemplo, crie novas coleções, livros, por exemplo. E mais uma. Tecnologias. na educação. Aí, claro, a temática que vai dar essa conotação é vocês. E como é que eu faço para passar lá para dentro as minhas referências? Por exemplo, o Cibercultura. Eu vou segurar a tecla contra no teclado. Por que eu tenho que fazer isso? Ele vai manter em dois lugares, ele vai manter fora e dentro da pastinha. Então, para mandar só para dentro da pastinha, eu pego o Cibercultura, ó, livros, eu vou soltar em cima da placa. Pronto. Da pasta, desculpa. Esse amarelo quer dizer que deu certo. Se eu clicar aqui em livros, ó, Cibercultura. Se eu voltar na minha biblioteca, mas ficou aqui fora. Não, não ficou. Ele está te falando que você tem isso. Mas se eu clicar com o Ctrl, né, ele já me mostra que está dentro, ó, repara, Ctrl, ele é onde com o amarelo que está aparecendo lá, em livros. Está dizendo que esse arquivo está em livros. A mesma coisa eu vou fazer com formação de professores. Olha, eu vou colocar em tecnologia e educação. E claro, fontes da internet eu estou vazio. Como eu estou com a partinha selecionada, eu vou voltar lá no Cielo, né, e vou pedir para trazer essa página para dentro do Zotero. Clicando no botão, ele me pergunta, olha, vai para onde? Para fontes da internet? Isso mesmo, vai para lá. Então, eu falo, feito. O que ele fez? Ele, lá no Zotero, ele já, em fontes da internet, já colocou a página para mim, tá? É claro, tem coisas que a gente tem que conferir. Por exemplo, o autor não é Cielo. Lembra que lá na hora que a gente estava, tem o nome do cara, é Luiz, conhece, Pérez Gonzalez. Então, eu estou copiando o nome, o sobrenome do autor, por isso que eu falei, depende muito de nós também o cadastro, né? Eu vou vir no autor, qual que é o último nome? É o Pérez Gonzalez. E o primeiro nome, onde que eu coloco? Eu coloco aqui do lado, o primeiro nome, Luiz. E a data que foi publicada, foi dia 18 do 11 de 2020. Isso aí, eu estou vendo, de onde? Você está inventando isso? Não, eu vim aqui, tem que estar atento com essas coisas, por isso que eu falei, vocês têm que conhecer um pouco de ABNT também, todos nós temos. Bom, isso feito, eu já posso, tudo eu estou trabalhando, gente, com o Zotero aberto, eu vou voltar naquele documento, repare, só tenho o trabalho da Daiane comigo e do Pierre Lévy e vou adicionar novamente mais uma fonte aqui, vou vir nesse lugarzinho aqui e vou colocar agora o trabalho do Luiz, mais uma vez, o botãozinho, repara que ele não trouxe para frente aqui, vou ter que ficar alternando, vou colocar aqui Luiz, ele já achou, pronto, quando eu dei Enter, ele já adicionou para a gente aqui, veja bem Regina, você que me perguntou, e cá embaixo, o que ele colocou também? O Pérez Gonçalves, a Regina falou que sim, que ela entendeu, beleza? Vamos em frente aqui, então esse, olha, nós já fizemos a inclusão a partir de uma busca, foi o trabalho da Daiane comigo, agora nós fizemos uma busca no blog, e agora nós vamos fazer uma busca a partir do DOI, DOI, que nome horroroso, por que que é isso? Então deixa eu abrir para vocês entenderem aqui, esse foi o primeiro que a gente cadastrou, o livro do Pierre Lévi, olha aqui, o DOI é o Digital Object Identifier, um padrão alfanumérico, todo mundo já deve ter visto isso aqui, para identificação de documentos digitais, todo o artigo, agora, de toda referência auditada por pares, de uma base confiável, bem avaliada pelos periódicos da CAPES e de outras bases mundiais, eles recebem um DOI, esse número de identificador, mas como é que eu faço para saber o DOI? Só se alguém te passar o DOI, ou você conhecer o DOI de cabeça, que é uma loucura, mas eu posso ter o endereço, como é o caso desse aqui, o DOI, na verdade, é esse número aqui inteiro, eu vou copiar, teria de saber isso, eu vou nos hotéis, eu vou vir aqui na pasta, tecnologia de educação, está vazio, eu vou pedir nessa varinha, repara, eu não estou mexendo com o browser, com o navegador, o Chrome não, eu vou dentro do Zotero mesmo, como eu já tenho o número do DOI, eu posso, e pode ser outras coisas lá, o ISBN, o ID, então eu vou colocar o DOI aqui, é um pouquinho lento, porque ele vai fazer a busca, mas olha que bacana, eu dei enter, ele está fazendo a busca, na internet, assim que ele encontrar, não pode encontrar, vamos tentar com outro, vou ver se eu pegar o endereço inteiro, aqui agora, que eu peguei só metade, vamos ver aqui, varinha, ele não está identificando, deixa eu localizar, pelo número aqui, pelo browser, pronto, deixa eu ver se eu estou pegando ele inteiro, aqui eu vou conseguir, copiei o DOI, repara que os hotéis tem essas limitações, né, ó, ah, e tem uma outra coisa, pode ser o outro lado, pode ser o Cielo, que está com problema nessa hora, pronto, achou, pronto, recuperou, tá, coloquei o endereço inteiro, e ele trouxe, repara, trouxe não só, é, o texto completo, tá, do PDF, como também, é, a ficha, ele já preencheu a ficha, aqui para a gente, tá, é mais um artigo, que nós temos na nossa base, ele já está dentro da nossa partinha de tecnologias, poderia estar em outra, e claro, faz parte da minha biblioteca, tudo que eu cadastrei, o livro do Levi, o trabalho da, da Daiane, né, o blog, e agora esse último, que é um artigo que eu publiquei lá, tá, eu estou usando as minhas produções, porque, né, para mim, não ficava idoso com vocês, não, é mesmo, porque são as que eu criei, fica mais rápido, já tinha isso aqui na minha base, deixa eu tomar um pouquinho de água, bom, e aquela história de utilizar o PDF, né, como é que é isso, repara que, o cibercultura, ele não tem esse sinalzinho aqui ao lado, né, repara, todos eles têm, quer dizer que, tem o item pai, que é essa ficha aqui, e tem dentro, né, do item pai, o texto do PDF, não quer dizer que se eu der dois cliques aqui, o que que vai acontecer? Ele já vai abrir no meu leitor de PDF, que pode ser o Adobe, pode ser qual for, né, eu estou utilizando aquele que é livre, o texto, repara aí, então ele não traz só a referência, ele já cria também, é, dentro da sua biblioteca, o recurso digital para você, então ele agrega junto da referência, a própria obra, que é diferente do livro, gente, porque o livro é protegido, né, aqui nós estamos no regime de, no caso aqui do trabalho da Daiane comigo, é um periódico livre, né, aqueles que não têm livre acesso, o Zotero não traz, porque ele não incorre, não vai incorrer em crime, né, que é de apropriação indevido, né, não tem como eu julgar aqui, ah, mas eu comprei o livro digital, eu tenho, aí você pode trazer ele aqui para dentro, não tem problema, a gente pode até mostrar como é que faz isso, tá, mas enfim, repara que é uma coisa interessante, né, o nome do artigo, né, formação de professores para uso pedagógico, tá, tá, é da Daiane e meu, seria bacana aparecer aqui uma indicação disso, né, porque tudo vai ser full test, aqui, por exemplo, full, texto completo, bonito seria se ele pegasse parte do nome para a gente identificar, então a base é muito simples de fazer, ó, o botão direito e eu peço para renomear o arquivo a partir dos metadados, né, que é o item pai lá, a formação de professores, quando eu faço isso ele já troca, fica mais elegante, né, Carvalho Lima 2019, a mesma coisa aqui, renomear, BIMI Nascimento 2016, fica mais bonito, né, eu concordo com você, eu estou imaginando que vocês estão falando que está ficando mais bonito, tá, bom, é, isso aqui, Pedro e demais pessoas que estão aí na hora de fazer a revisão de literatura, esse recurso que vem agora, ele é sensacional, é muito bom mesmo, é uma hora que funcione, porque não depende só dos hotelos, vai depender do Cielo também, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar em bloco, por enquanto eu fui adicionando um livro, um arquivo, um artigo que eu procurei e achei, uma coisa do, uma postagem de blog, um artigo a partir do DOI, agora eu vou incorporar a partir de uma busca, e aí eu preciso de uma plataforma, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, no Cielo, Brasil, mesmo, né, PT, Cielo, org, desculpa, org, barra PT, agora sim, e vou fazer buscas aqui para poder incorporar em bloco, isso é muito útil quando a gente está fazendo revisão de literatura, por quê? Porque a gente tem que, imagina, eu acho lá 30 artigos que me interessam, eu vou ter que cadastrar um por um, ou puxar um por um, ele vai puxar em bloco, se estiver bem, funcionando bem o Cielo, que agora depende do Cielo, então eu vou fazer a busca, que eu vou começar com a expressão, vou fazer uma busca avançada, que eu vou combinar termos, até para as pessoas que eventualmente não conheçam, saber que dá para fazer isso, bom, então, eu vou colocar aqui, o que você quer procurar? Eu vou procurar cultura digital, e vou adicionar um outro campo na minha busca, que seria, Exergames, bom, então eu estou fazendo uma busca no Cielo, Brasil, PT, na verdade não é no Cielo Brasil, no Cielo, em língua portuguesa, que vai considerar a expressão cultura digital, por isso que está entre aspas, e Exergames, quando eu mandar buscar, ele vai na base do Cielo, e acha aqui, um, dois, três, três referências, tá? notando que nós precisamos de publicar mais nessa área, mas vamos lá, o que eu faço para incorporar? Tem duas formas de fazer isso, eu vou fazer das duas formas, uma é através de, falar, olha, eu tenho aqui algumas referências em bloco, a partir de um arquivo que eu baixo no meu computador, vou abaixar ele em download, e a outra, na sequência eu faço, então vamos primeiro pelo exportar, por esse recurso aqui, quando eu clico em exportar, ele fala assim para mim, o que você quer exportar? eu falo, eu quero exportar para o formato RIS, tá? Que é o formato que o, o, tanto o EndNote, o Reference Manager, e tantos outros, o Zotero reconhece, e vou exportar todos os itens que estão aqui, tá? Se fosse 60, ele ia trazer os 60, eu tenho limitação de 2000, né? Mas aí eu peço para ele exportar, reparem que na parte inferior da minha tela, vai vir um arquivinho, que vai ser salvo aqui na minha máquina, e depois eu vou incorporar ele no Zotero. Quando eu clicar em exportar, repare, ele já jogou aqui para a minha máquina, onde? O meu padrão aqui é a área de trabalho, tá? Eu vou fechar essa tela, minimizei, minimizei o Zotero, só para vocês verem, o export aqui, foi esse arquivinho que veio da base Cielo. O que eu vou fazer? Pedir o Cielo para ler isso aqui, olha que bacana o que vai acontecer, opa, abri coisa errada aqui, vou no Zotero, vou criar uma nova coleção aqui, vou chamar de Exergames. Eu estou organizando a minha biblioteca. O que eu tenho na Exergames? Está vazio. Então, eu vou vir aqui, arquivo, importar, lembra daquele arquivo RIS que a gente criou? Ele está aqui, next. Vai falar, onde que está? Está na minha área de trabalho. Se fosse nos seus downloads, você teria ido na sua pasta download, depende de onde você salvou. Eu sei que ele está na área de trabalho, e ele chama export. É um arquivinho pequeno, peço ele para abrir, ele vai falar assim, o que eu faço? Coloca em uma nova coleção, eu vou deixar do jeito, para vocês verem que ele vai criar uma pasta chamada export aqui, mas eu já tenho aqui o que eu quero, depois eu movo lá. Então, next. Ele está importando, repara que ele já criou a pasta export, e falou que importou três arquivos para dentro dela, repara, estão os três aqui. Ah, mas eu queria mover ele lá para o Exergames, lembrando, é para a gente lembrar. cliquei no primeiro, cliquei no último, soltei o shift aqui para fazer a seleção, cliquei no meu control no teclado, e vou arrastar para dentro da pasta Exergames. Estou tirando a export e passando para o Exergames. Quando eu soltei, repara, o que aconteceu aqui? Essa aqui eu já posso até eliminar, excluir, remover da coleção. Ufa, limpei. E dentro, que bobagem, não podia ter feito isso, eu tenho que desfazer, o que eu faço? Ou eu esvazie, ou eu incorporo. Aqui eu vou limpar, para vocês verem que dá para eliminar, mas agora vou incorporar direitinho aqui novamente. Arquivo, importar, mesmo procedimento. Arquivo RIS, onde que ele está? Na minha área de trabalho. Vou pedir ele para, na parte de armazenamento dos hotéis, vou pedir ele para colocar aqui, desmarquer essa, então o que que ele faz? Agora ele está jogando para a área aberta, todos os de Exergames. Um, dois, cadê o terceiro? Está aqui. Eu vou arrastar eles depois, para Exergames. Prontinho, já estão aqui. Mas repare uma coisa, pessoal, ele criou os itens file, certinho, o meu arquivo com o Diego, o outro, e o outro lá de trás, da época de 2012. Mas espera aí, cadê os PDFs? Repara que ele não colocou, quando eu venho aqui, por exemplo, naquele da Daiane, tem uns azulzinhos aqui, porque tem o item pai, e tem o PDF. Mas essa importação que a gente fez, ele não trouxe os PDFs, ele só trouxe lá, os itens pai. Que pena, pena não, o que que a gente faz? A gente fala para os hotéis, não, vai procurar para a gente. Deixa eu fechar isso aqui, só para ficar mais bonitinho. Fala, olha, já tem aqui as referências, selecionei todas elas, botão direito, fala para ele assim, encontra para mim na internet, os PDFs disponíveis. O que que ele vai fazer? Ele vai começar a busca, demora um pouquinho. Não travou não, viu gente, é o que ele está buscando. Achou o primeiro, achou o segundo, repara que já colocou os botõezinhos em azul aqui para a gente. Fechei. Então agora eu tenho, não só o documento, como também tem o PDF, dois cliques no PDF, ele já abriu aqui para a gente. Tá? Então eu vou estar fazendo, estou montando a minha biblioteca. Aí aquela história de renomear, botão direito, renomeia, econômica, já coloca, fica mais bonito, fica mais elegante, né? Renomeia, salgado, renomeia para mim. Nós estamos formando a nossa biblioteca. Tá? Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou, eu acho que eu errei a minha senha aquela hora, nas minhas preferências, eu lembra que eu falei que eu posso sincronizar? Deixa eu colocar, deixa eu ver se eu estou com, com, com letra minúscula. Vamos botar a senha aqui. Bom, agora sim. Um pouquinho ele vai conseguir sincronizar e eu mostro para vocês. Bom, ou não, ele está com algum problema lá na base. Acontece isso também, gente. A base de dados está desabilitada naquela hora, mas na hora que ela habilitar, ele já faz a sincronização novamente. Tá? Bom, eu vou fazer agora uma outra incorporação, que é mais, também a partir do Cielo, que é, é a partir, sem um arquivinho RIS, tá? É a partir da página mesmo. Eu vou criar uma nova pasta aqui, eu vou chamar ela de gamificação. Feio a pastinha aqui. Aí eu vou, me lembro, reparem que ela está vazia. Eu vou voltar no browser, e eu vou fazer uma nova pesquisa. Eu vou buscar o termo gamificação. E aí agora ele já me deu um volume maior, né, de, de, resposta. Ele me deu duas páginas de resposta, né, tá vendo? A primeira e a segunda. E reparem cá em cima, o botão do Zotero virou, tá? Uma pasta. Tinha acontecido também quando eu fiz a busca por rotura digital e Xer Games. Mas aquela hora eu fiz pelo exportar aqui, né? O exportar, desculpa. Agora eu vou fazer a partir do botãozinho amarelo aqui do Zotero. Olha que coisa bacana. Quando eu clico aqui, ele abre uma caixa de seleção, tá? O que ele está falando? Escolhe para mim, entre esses que estão aqui, o que você quer importar para o Zotero. Então aqui, você já pode fazer um filtro, né, a partir daquilo, o que você quer, o que você quer, ah, eu não quero os que estão em língua inglesa, por exemplo. Eu quero gamificação em símbolo de línguas, eu quero semiformação, eu quero escrito gamificado, e gamificação como, e a beleza. Quantos mais eu for colocando aqui, né, claro, mais referência ele vai resgatar. Joia. Feito isso, se tiver tudo certinho com o Cielo, que agora, o que acontece? O Zotero vai lá na base do Cielo e tenta buscar. Se o Cielo deixar, vem. Se não, você vai ter que repetir isso novamente, tá? Mas acredito que vai dar certo. Hoje deu de manhã, porque eu fiz todos esses testes na parte da manhã. Vamos ver se agora está disponível, tá? Então, quando eu clicar em aqui, ok, mais uma vez, salvando em, onde que ele está querendo salvar? Em gamificação, tá? Pronto, vai dar certinho, já me deu aqui, repara que já pegamos full test, tudo direito. Quando der feito, voltei para o Zotero, aqui, já trouxe, não só os itens spy, todos eles formatados, mas também os PDFs, tá? Então, é bastante prática a localização e incorporação de fontes, tá? Ah, e agora eu já posso utilizar isso lá naquele documento do Writer? Sim, você já pode fazer isso. Ah, eu não acredito, não. Vamos pegar esse aqui, vamos utilizar, vamos pegar o nome da moça, que se chama Fischer. F-I-S. Então, vamos lá, ó. Não sei se vocês viram o que o Zotero está fazendo aqui atrás, ó, está vendo isso aqui rodando? Ele já está sincronizando a minha base aqui local, agora ele está conseguindo, tá? Com a base lá do Zotero, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, mas vamos voltar aqui no documento, tá? Vou entrar aqui, vamos colocar a Fischer aqui, nesse lugar aqui. Bom, ah, Marcinho, mas aqui, é, seria interessante não colocar do jeito que você está colocando, seria interessante colocar daquele jeito, que não é uma citação direta, é só o nome da pessoa, conforme dito, né, por, por exemplo, né, Fischer e fulano no ano tal, então não aparece dentro do parênteses, como é que a gente faz isso? Não é difícil de fazer também não, eu peço, lembrando, como eu estou com várias janelas abertas, eu vou ter que trocar de tela aqui, é só clicar no botão, ele já abriu atrás aqui para mim, vai me perguntar, né, nome do autor, Fischer, achou, Fischer e tal, 2009, 2019, peguei, e para não aparecer, conforme está aparecendo nesses aqui, né, aquele outro estilo, eu vou falar assim, omite o autor, tá? O que que eu vou ter que escrever? Sou eu que tenho que escrever Fischer e tal, tá? E eu vou ter que escrever isso, tá? Então, por quê? Porque eu estou pedindo para omitir, se eu falar com ele que eu não quero omitir, ele vai fazer do mesmo jeito que ele fez com Pérez Gonzalez e tal, então, quando eu der enter aqui, ele só coloca o que dessa vez para a gente? Um ano, ah, mas por que que ele não trouxe o Fischer? Porque eu pedi, e onde você vai colocar? Acá fora, Fischer, acho que é assim, et al, lembrando, esse não tem esse ponto, esse et al é em tal, pronto, e lá embaixo, o que que ele colocou? Ele já colocou a referência da ficha completa, ok? Regina falou que tá ok, porque agora ela já entendeu, tá? Eu vou salvar aqui para a gente não perder, eu acho que é um bom ponto, um bom momento, eu estou chamando como, para a gente dar a palavra para vocês também, aí para xingamentos, enfim, para elogios, não a mim, mas aos oteros, deixa eu escutar vocês, como é que tá aí, você tá com o microfone fechado, você tá com o microfone fechado, você conseguiu me escutar, Diego? Mas tá beleza, quero estar abrindo a palavra, se alguém quiser fazer alguma interlocução, a hora é agora, se tiver alguma coisa no chat, e aí depois nós vamos para a outra parte. Bom, Marcinho, liguei aqui o microfone, tá tudo beleza, cara. Agora deu para perceber. Tudo acompanhando bem, eu tive um problema de visualização, de visualização das suas telas aqui, por vezes, mas, eu e a Virgínia, mas a gente conseguiu acompanhar. Beleza. Provavelmente coisa na minha máquina aqui, ou na minha conexão. Bom, eu tô entendendo que as coisas estão saindo bem. Tá dando para acompanhar, né? Eu fechei aqui, só para esvaziar o buffer aqui, e, enfim, se alguém quiser fazer uma pergunta, é agora, Daiane, Pedro, o pessoal do grupo, o pessoal que não é do grupo, Manu, quiser xingar o pessoal, agora é a hora, ou falar que tá bacana. Mas vamos para uma outra parte. Ó, no chat aí já deu, a Cris tá falando que deu certo, que a explicação tá bem, tá boa, né? Ao longo da sua fala, não pintou nenhuma questão, né? Aqui no chat também. Obrigado, Pedro. Boa tarde, Su. A Lara quer fazer uma... Aqui eu tenho... A minha audiência em casa é muito boa, porque a Lara quer fazer uma pergunta. Valeu, Daiane. Beleza. Pode ser útil para a sua revisão, querido. Diga. Boa pergunta da Lara. Essa pergunta eu esperava que alguém fizesse. Tá? A Lara falou assim, bom, lá no início você escolheu a BNT, mas de repente você tá com o seu editor aqui, deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui. A pergunta da Lara é muito boa. Parabéns, Lara. Tá prestando atenção. A Lara tá aqui do meu lado, viu, gente? Bom, então eu tô compartilhando a minha tela. Bom, a Lara falou assim, na no início você escolheu o que era a BNT. Tudo bem. E se você perceber depois que não é mais a BNT e passou a ser, por exemplo, apa, como é que faz? Vai ter que fazer tudo de novo? Gente, o Zotero tem aqui, ó, uma forma de fazer isso automaticamente. Eu tô dentro do writer aqui, ó. Select Document Preferences, ou seja, ele vai falar qual é a associação desse documento com qual base, né? Ou de referência. Repara, quando eu cliquei, ele trouxe a janelinha pra me escolher estar com a referência da BNT do Rio Grande do Sul. Mas eu posso muito bem falar não, eu quero a APA, né? Quando eu der OK, repara o que ele vai fazer, ó. Olha o que ele já fez. Ele já atualizou pra mim, né? Todas as minhas referências de acordo com o formato da APA. Você não precisou de mudar nada, bastou clicar no botão e falar com ele que a referência trocou. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, né? Eu vou trocar novamente pra APA, BNT. Deu OK. E automaticamente ele reconfigura o documento. Te respondi, Lara? Excelente pergunta. Essa não é uma pergunta que tinha que sair. Eu esperava que ela fosse ser feita. Bom, eu tô entendendo que a gente pode continuar. Certo? Podemos, né, Diego? Mesmo porque já são 8h20 e eu ainda tenho 3 cadáveres. Né? Pra não ficar tão, tão, tão... Beleza. Gente, aquela história das... Beleza. Bacana aqui, ó. O que é isso aqui? Que tela que é essa? Eu fico mudando de tela, mas eu tô explicando. Reparem aí que eu não tô deixando vocês abandonados. Essa aqui é a tela do Zotero lá da nuvem. E reparem, tudo que eu tenho no meu Zotero local, na minha barra de dados, Exer Games, eu tenho 3 artigos aqui. Minimizei a tela do Zotero local. Se eu vim aqui na pasta Exer Games, o que que eu tenho lá? Os mesmos 3 artigos. Ah, mas como é que ele fez isso? É automático. É automático. Uma vez que eu já... Tenho a conta cadastrada no Zotero. Uma vez que eu já no meu Zotero local, né, naquela aba de editar, preferências, eu já coloquei na minha sincronização aqui, né, a conta com o meu... o meu e-mail, né, que eu criei, fictício. Pronto. Ele já vai fazer. Toda hora que eu colocar uma fonte nova, já vai julgar automaticamente. É muito prático. Muito prático mesmo. Não sei se as pessoas tiveram a devida compreensão aqui agora. Se não tiver, depois a gente repete. Tá? Bom, é... para a gente passar agora para a parte que vai ser mais manual, tá? Tudo isso aí, gente, as referências vêm quase praticamente prontas, né, porque são os metadados que as próprias plataformas, onde estão os arquivos, né, os artigos, já colocam nos PDFs. Agora, se eu tenho um PDF na minha máquina, né, se ele não é um PDF de plataforma, eu tenho que cadastrar título, autor, né, qual que é a revista, qual que é o ano que ela foi editada e por aí vai, tá? Isso é uma coisa como eu fiz com o livro, né? Mas pode acontecer o seguinte, eu tenho um PDF na minha máquina que eu já busquei ele de um site, tá? Ele é um PDF de uma plataforma, mas ele está na minha máquina. Eu vou ter que ir na plataforma e puxar ele para cá? Posso, mas se eu já sei onde ele está na minha máquina, eu também posso fazer o seguinte, ó. Olha que bacana. Eu estou colocando, minimizando a janela de browser aqui, eu estou diminuindo a minha janela aqui para vocês verem eu trabalhando. Dentro dessa pasta aqui, ó, eu tenho alguns PDFs, tá? Então, eu vou abrir a pasta objetos, um deles, né, é o texto do artículo que eu escrevi com a Isadora. O que eu faço, ó? Eu pego, seguro dessa janela aqui, estou com o mouse pressionado, segurado e vou arrastar, ó, ó, vou arrastar e vou soltar ele aqui, ó, na pasta de tecnologias, tá? Quando eu fiz isso, o que ele já faz, ó? Ele já julgou texto del artículo aqui, tá? E o que ele está fazendo nessa hora? Está meio que lento, mas reparem, um pouquinho de paciência, o que ele está fazendo? Ele está buscando na internet, porque ele julgou o PDF, mas diferente do de baixo, ele ainda não tem o item pai, que é a ficha, repara aqui, ó, ele não tem ficha para ele, ó, mas olha o que ele fez automaticamente, ele identificando que era um PDF de plataforma, ele já trocou o nome do PDF e já criou, né, a partir dos metadados que ele encontrou na internet, a ficha catalográfica e agora eu já posso utilizar isso também na minha escrita, né, então é muito prático, ainda que eu não tenha o PDF, né, na minha máquina, eu posso buscar, como vocês viram, mas se a gente tiver, basta eu arrastar aqui para dentro, tá? Marcinho, posso tirar uma dúvida sobre isso nesse momento? Vamos lá, vamos lá, a ideia é essa mesmo. Veja só, eu vi que, talvez você tenha falado eu comi mosca, mas quando você arrastou o PDF da sua máquina, né, para dentro do software nesse momento e ele foi fazer a busca na internet, o meu arquivo tem que estar com o mesmo nome que ele está online para eu identificar ele na rede, como é que me faz essa identificação, você sabe? Excelente pergunta, Diego, excelente, é isso mesmo, olha só. eu renomeio, quando eu baixo um PDF da internet, eu renomeio ele lá de uma forma que eu me localizo mais rápido, porque ele já não fica com o mesmo título que me está salvo na rede. Sim, excelente, Diego, olha, não precisa estar com o mesmo nome, mas ele faz mágica, basicamente ele faz mágica, mas na verdade é o seguinte, os PDFs, né, que são dessas plataformas, por isso que essas plataformas elas têm um nível de confiabilidade acadêmica grande, porque tem um serviço de biblioteconomia nisso também, né, por trás disso, de cadastro, da ficha catalográfica, dentro do PDF, tem uma assinatura, então, quando que acontece, como é que ele consegue localizar? A partir dos metadados, dos dados que estão, que a gente não vê isso, né, está no arquivo, nas propriedades do arquivo aí, do, que eu arrastei, ele já busca, a partir desses metadados, independente do nome que o artigo tiver gravado na sua máquina, ele vai localizar, tá, desde que seja um arquivo oficial de plataforma, como era o caso desse, esse arquivo, só para mostrar para vocês, ele está numa plataforma, tá, da internet, eu vou mostrar para vocês aqui, por que que, por que que funcionou, porque não aparecendo que é mágica mesmo, né, olha aqui, ó, aqui, é o mesmo arquivo aqui, ó, então, ele está numa plataforma, está lá no Equador, tá, beleza, está lá no Equador, é o arquivo meu, que eles adora, papapá, muito tranquilo, ele já está aqui, o que que eu fiz antes, para dar o exemplo, Diego, eu só baixei ele aqui, para poder arrastar, né, simular esse arrasto, eu te esclareci, Diego? Sim, cara, beleza, entendi, bom, independente do nome que tiver, ele consegue identificar, isso é muito bom, né, bom, vamos seguir, se tiver mais alguma dúvida aí, gente, como a gente está quase indo para o final, vamos lá, ah, e ele já está lá na internet, já sincronizou, vamos ver, olha aqui, ó, eu coloquei ele aqui, não foi? Aqui, já automaticamente, já veio para a internet, tá, claro que à medida que ele vai sincronizando, as coisas daqui, com as coisas da internet, ele vai gastando do nosso espaço, lá daqueles 30 mega que a gente tem, tá, e se eu não quiser trabalhar com ele online, é só não fazer o cadastro, não tem problema nenhum, daqui a pouco eu mostro onde que esses arquivos estão também, tá, aqui localmente na marca, não vai se a gente vai fechar com isso. Joia, pessoal, vamos lá, vamos cadastrar mais coisas aqui, porque tem umas, é, algumas referências que a gente usa muito, né, e que não vem na internet, que é, por exemplo, capítulo de livro, capítulo de livro é muito consultado para o nosso trabalho, então, como é que eu faço isso? Não é livro, é capítulo de livro, tá, os oteros têm uma coisa que se chama seção de livro, tá, é aqui, tá, para isso eu vou, é, copiar daqui alguns dados, mas antes eu quero mostrar para vocês, por exemplo, esse livro do Gabriel, do nosso colega, professor Gabriel, né, reparem, o que a BNT fala? Que tem que ter o nome dos autores, aqui no caso é Romano Giovanni, né, o nome do, o nome do capítulo do livro, e aí vem, e o nome dos organizadores do livro, o nome, o título do livro, e aí as outras, quando, os outros dados, né, do livro, onde ele foi editado, qual foi, é, o, o editor, o ano, e que página que esse, essa separata, nesse capítulo de livro, de Itá, que no caso aqui é 16, 17. Bom, como exemplo, eu estou utilizando aqui o livro do, do Gabriel, do colega Gabriel, né, que a gente tem muito carinha, e, e admiro muito o trabalho dele, junto com o Chico, Francisco Ângelo, então olha aqui, ó, a referência seria essa aqui, Coutinho, Francisco Ângelo, Viano, Gabriel Menezes, são os dois autores, deste capítulo de livro aqui, ó, alguns elementos da teoria torrente, mas reparem, para esse caso aqui, eu fiz questão de complicar, né, os dois autores, são também os organizadores, reparem aqui, tá, os, Coutinho é o mesmo daqui, ó, pela norma da BNT, pessoal, repara, os organizadores, tem os nomes, o que? Abreviados, tá, então eu vou ter que indicar, isso para o Sotero, tá, para a gente não perder tempo, eu já comecei a fazer algumas cópias aqui, né, já tinha os elementos, título, autor 1, autor 2, organizador, já que separei isso aqui, para fazer o cadastro de maneira mais agilizada, então eu venho aqui, peço, sessão de livro, coloco o título, do capítulo, aí vem o nome, Coutinho, esse é o sobrenome, e aí eu peço ele, Francisco, Ângelo, pronto, cadê o, o próximo é o professor Gabriel, então, mais, autor, Viana, qual que é o nome? Gabriel, Menezes, Tóia, tá, bom, mas e aquela questão dos organizadores, repara que esses dois aqui, são os autores, e eu posso pedir mais aqui de novo, e falar que não é mais autor, ele é, organizador, e aí eu começo aquele cadastro, abreviado, Coutinho, e aqui, F ponto, A ponto, tá, com o, o circunflexo, né, mais um organizador, quem que é o próximo organizador? É o próprio, Viana, Gabriel, G, M, ponto, bom, aí eu vou voltar lá, né, na minha cola, tá, pra pegar, qual que é o título do livro? Repara que antes foi o título do capítulo, eu vou vir título do livro, colo cá, eu não preciso dar espaço no final, tudo certinho, vou voltar lá pra minha cola, foi editado em Curitiba, então, local, lugar, né, Curitiba, o editor é a Pris, que eu já vi lá, que data? 2019, foi a data da publicação. Quais são as páginas do capítulo, do capítulo de 17 a 33? Colei cá, tá, gente, feito isso, já posso utilizar também, vamos voltar aqui no meu, eu tô alternando de tela, gente, é claro que isso gera alguma confusão, tá, mas é pra vocês verem que, que uma vez que tá cadastrado lá, eu já posso utilizar, de novo, traz a referência do Zotero pra mim, não tá aparecendo, trago pra cá, é, Viana, pegou lá, já trouxe pra mim, Coutinho e Viana, e claro, já apareceu cá embaixo também, na forma da dele, beleza? Bom, essa é a separata, tá, é o capítulo de livro. Bom, vamos cadastrar mais uma aqui, que eu tinha, tá quase acabando, pessoal, que eu tinha separado. Anais de evento, né, isso é chato, né, repara que a, a norma da VNT pra isso é longa, né, se a gente for parar pra pensar, né, repara o que que ela traz, ó, ela traz o nome do autor, o nome da publicação que você fez, tem anais, o nome do seminário em maiúsculo, aqui 10, né, seria a décima edição do seminário de biblioteconomia universitárias, que aconteceu em 1998, em Fortaleza, foi publicado nos anais, lá em Fortaleza, pela editora Tec Trainer, em 1998, tava num CD. Como nós estamos cadastrando algo, que foi da internet, não tem mais CD, a gente não usa mais CD, antigamente, né, em 98 usava CD. Então, eu vou fazer, mais uma citação de um trabalho da Daiane, como exemplo aqui, pro nosso cadastro, é assim que tem que ficar a citação, né, é, eu fui, fiz uma cola aqui, então, seria esse o nome do, do trabalho da Daiane. Como é que eu vou fazer isso no Zotero? No Zotero, não aparece anais, tá, aparece conferência, é aqui, tá, não tem esses problemas de tradução também. quando eu peço conferência, ele pede o título, trouxe lá da minha cola, vou voltar pra copiar, né, como eu já tenho a Daiane cadastrada na minha base, olha como é que fica fácil, ó, eu vou chamar aqui, Carvalho, pronto, já achou, Carvalho, Daiane, pronto, ela já preencheu pra mim, só que ainda tem mais um Mala, que é o Lima, é o Márcio, sem acento, pronto, já tá os dois aqui. Volto na minha cola, repara, título dos anais, eu tenho que colocar isso aqui, porque a norma exige isso, isso faz referência, por exemplo, aos anais que a gente foi, lá do Proceedings of SB Games 2019, tá, então, isso faz uma referência ao evento, como é que isso é feito? Conhece o termo aqui, essa expressão, eu copio, venho cá no título dos anais, e colo aqui, tá, feito isso, volto pra cá, qual que é o nome da conferência? SB Games 2018, ponto, por que que tem que ter um ponto? Esse ponto faz referência à 18ª edição, tem que ter, então, nome da conferência, SB Games 2018, tem os espaços, lugares, isso aconteceu no Rio de Janeiro, não teve editor, tá, e as páginas que aparecem, lá nos anais do evento, é essa aqui, ó, copio, ah, como é que você sabe disso, pai? Foi a gente que escreveu, a gente tem isso, tem esse PDF, né, e eu tô cadastrando ele manualmente, que o Zotero, esse PDF não tem os metadados, então, eu tenho que colocar na mão, né, que é diferente daquele outro, que o Diego perguntou, que já tinha esses metadados, então, a incorporação é automática, e aí, ó, eu venho aqui, também vou colocar onde tá a URL, né, o link, e que dia que eu acessei, eu acessei no dia 23 do 11 de 2020, olha que bacana, gente, eu vou só, integrar aqui, pra vocês verem como é que ele faz, então, aqui, ó, aqui tá, né, só pra representar, como é que ficaria a citação, né, do, do, eu errei, desculpa, só pra vocês verem como é que ele, como é que ele, repara que o ícone fica diferente aqui, né, como é que ele gera, que é o botão direito, criar a bibliografia, a partir do item, copia pra mim, para a área de transferência, a partir da BNT, ok, só pra copiar e colar, e ver que dá certo, eu errei o documento de novo, olha como é que fica certinho, ó, igualzinho, tá, anais, o nome do, do seminário em maiúsculo, o link, pro arquivo, quer dizer, funciona muito bem, tá, muito bem mesmo, por fim, é, eu acho que é isso mesmo, deixa eu só ver se, na minha cola aqui, se tá faltando alguma coisa, ah, sim, tese e dissertação, é importante fazer isso, né, é, porque a gente usa demais, então a gente vai pedir, né, no maiszinho aqui, mais, e vou pedir, tese, bom, eu vou usar como exemplo, também a minha, porque tem aqui, tudo já esquematizado, né, é, o que que ele pede, né, nome do autor, o nome, é, do, da produção, da tese, quantas folhas, que ano, se é dissertação, se é, tese, né, eu, eu aqui, só, o que que é dissertação, mas é a tese, onde que ela foi escrita, onde ela foi, né, defendida, né, em que lugar, e onde que ela tá na internet, então vou fazer esse cadastro aqui, pra vocês verem, do mesmo jeito que eu faço, é, de tese, eu faço, de dissertação, tá, então trouxe o título, o autor, sou eu mesmo, Lima, se eu quisesse colocar o resumo da tese, eu poderia colocar aqui, tá, é, já coloquei meu nome, bom, é uma tese de doutorado, né, se fosse uma dissertação de mestrado, eu colocarei dissertação, mestrado e educação, mas no caso aqui é uma tese, o tipo, tese de doutorado, né, e educação, bom, universidade, aí eu coloco faculdade, educação, Universidade Federal de Minas Gerais, bem, lugar, Belo Horizonte, data que eu defendi foi em 2015, bom, eu tenho a URL, sim, eu tenho a URL onde ela está, coloco, a URL aqui, faltou o número de páginas, né, são, são, 268 páginas, e a data de que eu acessei isso aqui, 23 de 11 de 2020, repara que essa parte, a parte manual dos operos, você fala, ah, mas eu vou gastar muito tempo, eu queria parar até um pouquinho aqui agora, né, lembrando que a gente começou falando exatamente isso, tem um investimento de tempo, mas uma vez que você cadastrou, ficou cadastrado, você não precisa cadastrar mais, né, então toda hora que você fizer referência, àquela produção, otimiza demais, otimiza demais, então tem todo esse problema da curva de aprendizagem, de investimento de tempo, no início, você gasta realmente tempo, mas na hora de escrever e fechar uma produção, como é o caso de uma dissertação, se a gente não precisar de preocupar com as referências, deixar que o próprio editor controle isso para a gente, olha, gente, isso é de experiência própria, tá, em três momentos, né, em três momentos de defesa, né, que foi da dissertação, do doutorado, e no meu relatório de pós-doutorado, agiliza demais, agiliza muito, porque é um tempo que você pode usar para outras coisas, tá, então, fica aí, fica a dica de, de, de realmente poder investir, mas, Marcinho, me responde uma coisa, tanto o projeto Uca, com as percepções aqui, não tem na internet, não tem, mas cadê os pontinhos azuis? Aquela história, né, eu posso pedir para localizar, se ele encontrar, ele traz para a gente, a mesma coisa com a tese, tá, ele vai encontrar, tá, e já trouxe, tá aqui, se eu pedir para abrir, tá aí, o paper da Dayane, né, nos proceedings of SD Game 2019, beleza, deixa eu devolver a fala, antes de a gente poder pensar no fechamento, que já são 20 para 7, Diego, e eu quero mostrar o backup, né, para quem não utilizar, repara, ele está sincronizando, lá com a base de dados, lá da internet, se eu vier em tecnologia de educação, lá, vou voltar na tela da internet, lá da página do Zotero, repara, já está aqui, né, Carvalho Lima, tá, cadê, é isso mesmo, aqui, conference paper, tá, então, tem esse backup, mas tem outro, deixa eu devolver a palavra, para ver se tem alguma dúvida, para a gente poder, é, pensar já no encerramento aqui, se alguém quiser se manifestar, senão eu passo para, eu não estou acompanhando o chat, viu, gente, sim, diga lá, sobre, esse, sobre esse backup, aí que você está falando, seria interessante, no caso, que você armazena, fica só no computador, que você armazenou, né, isso, essa sincronização, seria interessante, se fosse usar em outro, outro computador, né, perfeito, é o Thales, não é? Isso, é o Thales, do grupo, é o Thales, é o Thales, é o Thales, vamos lá, Thales, ótima pergunta também, olha o que o Thales está falando, qual que é a vantagem de jogar para a nuvem, em outras palavras, a vantagem é que se eu tiver, é, num outro computador, no Rio de Janeiro, eu posso instalar o Zotero, puxar na base para ele, certo, Thales, mais ou menos isso, não é isso? Ele fechou o microfone, É isso, eu vou simular aí o Thales, eu vou simular, outra perguntinha, então, é, por exemplo, se tiver, por exemplo, livro em PDF, o Zotero também consegue fazer? Sim, eu consigo adicionar, igual adicionar? Pode adicionar, só que cadastro, muito provavelmente, vai ser manual, tá? Aí você vai ter que cadastrar, arrasta para dentro do Zotero, igual eu fiz com aquele, aquele escrito em espanhol, que a Isadora, né? Puxa e joga para dentro do Zotero, e depois faz o cadastramento do item pai, tá? Não, é a mesma coisa. Entendi. Thales, aproveitar a sua pergunta, eu não esqueci do backup, não, vou simular aqui um erro, para vocês verem como é que ele recupera, que é muito bacana. É, agora eu esqueci que eu ia te falar. Enfim, na hora que eu lembrar, eu te falo. Bom, deixa eu simular o erro, aqui na hora que eu lembrar, eu falo para vocês. Eu vou fechar essas outras telas aqui, porque elas só estão me ocupando espaço aqui. Isso aqui é a base lá do Zotero, que o Thales falou, tá? Que está na nuvem. Eu vou passando quase para os finalmentes aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. onde que fica a minha base? Aqui na minha máquina. Onde que ela está instalada? Bom, como eu estou usando no meu computador, no disco C, eu tenho aqui uma pasta de usuários. Todo mundo tem isso que usa o Windows. Então, uma coisa é instalar o programa. O programa está instalado aqui, no arquivo de programa. Ah, me mostra isso. Está aqui. Mas a minha base de dados, ou seja, esses cadastramentos que eu fiz, as minhas referências, elas estão na pasta de usuários, com o meu nome, ou o nome que você tiver dado para o usuário, numa pasta que chama Zotero. Então, gente, o programa está instalado lá, em outro lugar, nos arquivos de programa. Já a base de dados, aquela que a gente produz, a partir das referências, que a gente vai cadastrar, ela está no seu disco C, na pasta de usuários, com o nome que você der para o usuário, numa pasta que chama Zotero. Você dá dois cliques. Isso aqui, são os arquivos que compõem a sua base de dados. Isso compreendido, ou seja, eu tenho uma base de dados Zotero, numa máquina local. Está na minha máquina. E tem uma cópia disso, lá na nuvem. Ok. Qual que é a vantagem disso? Então, vamos para o backup. Ó, estou dentro do Zotero. Certo? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou mostrar como é que eu faço o backup local. O que é isso? Eu não vou jogar para a nuvem. Eu vou duplicar. Na verdade, eu tenho uma cópia de segurança, porque se eu tiver um problema com a minha base, eu tenho que recuperar. E eu quero colocá-la, por exemplo, no HD externo. Ou no disco rígido externo, ou no pendrive. Tá? O que eu faço? Ó, eu venho aqui no arquivo e peço para exportar a biblioteca. Ó, o que você quer exportar? Eu quero exportar todas as notas que eu criei, mas também exportar os arquivos, os PDFs que estão associados. Entendem? Então, é tudo, a minha biblioteca completa. Por isso que eu tenho que marcar e exportar os arquivos aqui. Qual o formato? É o Zotero mesmo. Poderia ser para outros, né? Por exemplo, essas outras, outros gerenciadores aqui. Tá? EndNote, né? Que é aquele caro, um arquivo Rios, mas eu vou pedir para o Zotero mesmo. Exportar tudo. Então, quando eu ok, isso demora. Aí, ele vai falar, onde você quer? Quanto mais referências você tiver na sua base, mais ele vai demorar. É lógico, né? Porque ele vai precisar de tempo. Aí, ele quer criar uma pasta chamada minha biblioteca, que vai ser a cópia disso local. Vejam bem, é aquela cópia que você está criando para fazer o seu backup, para colocar no HD ou no pendrive. Então, eu vou criar na minha área de trabalho uma pasta minha biblioteca, vou pedir para salvar lá. Pronto, como é pouca referência, demorou muito pouco. Tá? E aqui, essa pastinha aqui que ele criou na minha área de trabalho, já tem, né? Uma cópia. Repara, mas cadê aquele tanto de coisa? Tá tudo aqui dentro. Você não precisa se preocupar com isso. Quem criou foi ele. Vou deixar aqui. Tá? Isso é o backup. Agora, eu vou simular um erro agora. Tá? Vamos ver aqui, ó. Eu estou indo lá no meu C, usuários, Marcin, Zotero. Lembra que essa aqui é a minha base de dados? Eu vou fechar, repara, ela está aqui. Eu vou fechar o Zotero. Fechei. O Zotero não está sendo mais executado. E eu vou fazer isso aqui, ó. Selecionei toda a minha base de dados. Tá? Botão direito. O que eu estou fazendo? Eu estou eliminando tudo que eu fiz. Todos os cadastros que eu fiz. Estou excluindo. Vamos supor que deu um vírus e apagou tudo, ó. Excluí. Tem certeza que o DG já moveu esses cinco índices para a lixeira? Sim. Tá. Storage está sendo utilizada porque o Zotero ainda não finalizou. Tenta de novo, tenta de novo. Então, ignora. Deixa ele ali, não tem problema não. E eu vou limpar a minha lixeira, para vocês entenderem que, ó. Tem certeza? Sim. Acabei com a minha base de dados. Vou tentar excluir agora. Já está sendo utilizado. Não tem problema não. Ah, é por causa disso aqui, ó. Deixa eu apagar. Agora vai. Marcinho. Zotero. Exclui para mim. Pronto. Agora foi. Zerada a pasta do Zotero. Tem mais. Tanto é que se eu abrir o Zotero de novo, está vazio. Olha aí, ó. Cadê? Já era. Limpou tudo. Mas olha só. Lembra daquilo que o Tales acabou de perguntar? Você não tem lá na internet? Tenho. Ele está falando, olha, eu estou vendo aqui que você perdeu os seus dados. O que você quer fazer? Como eu estou logado na plataforma com aquele e-mail que eu criei fictício, se eu pedir ele para sincronizar, olha que coisa mais maravilhosa. Nem preciso de restaurar meu backup, ó. Olha o que ele está fazendo sozinho. E repara que aqui no canto, ó, está rodando minha sincronização. Ele já está indo lá na base e puxando todas as minhas referências, inclusive com os PDFs associados. Ele demora para fazer isso. Claro que ele vai demorar. Mas ele recompõe a biblioteca. Repara, agora ele está colocando os azulzinhos, ó. Sozinho. Então, é muito seguro. Aí está a vantagem de assinar com eles, né? Quando você se prepara. Ele está fazendo os downloads agora, dos PDFs. Vai ficando azul, quer dizer que ele terminou o download. Quem tiver essa condição de fazer a assinatura, ótimo, até para contribuir com o projeto. Eu acho que isso é justo, né? Agora, quem não tiver, dá para usar 300 MB tranquilo e ainda ter a cópia local. Ah, Marcin, você só sincronizou com a cópia local, desculpa, o que estava na nuvem para a máquina local. E se você não estivesse na nuvem? Beleza, vou fazer de novo para vocês verem como é que funciona. Vou fechar os oteros. Vou de novo apagar a minha biblioteca inteira e vou recuperar a partir daquele backup que eu fiz local, que era a minha biblioteca aqui. Tchau. Emprei tudo. Fazer lixeiro, tá? Vou abrir os oteros. Ele vai falar assim, olha, identifiquei que você perdeu a sua biblioteca. Quer sincronizar? Dessa vez eu vou falar que não. Cancela. Não quero. E agora eu vou importar todos eles a partir daquela cópia local que eu fiz. Arquivo. Importar. De onde? Aí demora. Tá? Com esse next aqui agora. Tem duas testemunhas aqui. Eu estou com a luz do meu HD ali. Acesa. Por quê? Porque ele está processando. Ele demora para poder fazer isso aqui. E às vezes demora bastante. Demora às vezes um minuto, dois minutos. É só para abrir uma janelinha para falar assim, olha, de onde você quer importar? Tem que esperar um pouquinho aqui. Com isso, gente, já estou até avisando. Estou encerrando. Eu sei que é cansativo. Mas a ideia é que vocês, a partir da gravação, possam simular isso novamente. Deixa eu ver se ele vai abrir a janela aqui, porque tem que esperar e demora mesmo. Se tiver alguma dúvida, a gente ainda tem um tempinho. Abriu. Para a gente poder resolver. Vamos pensando aí. Então, o que ele está falando? Onde está a sua biblioteca? Está aqui. Minha biblioteca. Pedir para abrir. É porque eu cliquei várias vezes. Minha biblioteca. Minha biblioteca. Eu devo ter clicado umas quatro vezes. Minha ansiedade. Abriu. Vamos de novo. Minha biblioteca. Abriu. Pronto. E aí, o que ele está falando? O que você quer importar? Eu quero importar o arquivo do Zotero. Peço a ele para criar aquelas bibliotecas, aquelas faixinhas que eu fui criando. Peço a ele para adiantar. E ele vai lá, criando. Para a gente. Demora um pouquinho, que claro, ele tem que processar isso tudo. E quando chegar ao fim da barra, você vai ter a sua biblioteca recuperada a partir da base local, da cópia local que você fez. Não é assincronizada. Essa partiu da própria biblioteca, do backup que você fez da sua biblioteca. Bom, encerrando aqui, então, a gente não falou tudo. Teria uma outra coisa, outras coisas para falar, que é a questão de trabalhar em grupo, você poder fazer destaques nos PDFs, eles incorporarem, mas isso fica para uma próxima vez, porque fica pesado. Repara aí, tudo recuperado, bonitinho. E ele já está sincronizando o que eu fiz agora com a internet. Eu vou abrir a palavra aqui, caso tenha alguma dúvida, senão, a gente parte para o encerramento. Espero ter sido suficientemente claro. Deixa eu parar a minha apresentação. Se precisar de novo, eu volto a apresentar. Deixa eu ligar a minha câmera aqui. Palavra devolvida ao grupo. Daqui a pouquinho, o Diego vai disponibilizar aí o link para o cadastro da lista. Pode ligar no plano. Ô, Caio, obrigado, obrigado, Isaías, obrigado, Elisângela. Assim que a gente receber os cadastros, a gente passa. Valeu, Vinícius. Eu estou imaginando que é o Vinícius da filosofia, creio. Se não, me perdoe. Tá? Diego. Valeu, Samara. Obrigado. Obrigado, Amanda. Valeu, Tales. Valeu, Débora. E todos, e todos. Tá, beleza, Pedro. Depois nós dois temos contato direto, né? Qualquer coisa a gente vai trabalhando. Vai ser muito bom isso para você, viu, Pedro? Porque revisão, Daiane está nessa fase também. Revisão com o Zotero ajuda muito, mas ajuda demais. Porque a gente integra isso depois ao Atlas TI também. Dá para fazer isso também. É o Atlas TI, gente. Só esclarecendo. É uma outra plataforma. Fica para uma próxima vez. É um outro software. Tá? Valeu, Rodolfo. Tem muita coisa pela frente. É isso. Além do Mendeley, porque o Mendeley, ele é pago e muito caro, né? Se a gente for comparar. Valeu, pessoal. Diego, eu agradeço a todo mundo. Passo aí a palavra para você. Não, Marcinho. Eu só tenho aqui a agradecer rapidamente, né? Sua contribuição aí com a gente. Agradecer a presença de todo mundo, né? Que está presente, que ficou aí até o último minuto, né? E falar que a gente já disponibilizou aí o link, né? Da presença. E em breve a gente disponibiliza também a gravação aí para vocês, né? Com uma divulgação, provavelmente via e-mail, Marcinho, essa divulgação do vídeo. Sim, eu pego amanhã, eu faço uma lista, crio um CVS, né? Que é um formato aqui e passo o e-mail em bloco para todo mundo com a gravação. Você me passa o link e amanhã a gente tem um dia pesado, né, Diego? Porque é dia de entrevistas no PPDU. Mas a gente, na parte da tarde ou no final do dia, eu tento providenciar isso. Ok. Então, tá bom. Da minha parte é isso, né? Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Marcinho, pelas colaborativas. E eu vou... Para ter link de novo, o cílio do formulário, eu acho que eu consigo colocar aqui. Porque, por exemplo, a Lara está precisando aqui para... Eu vou... Eu já achei aqui. Deixa eu colocar de novo. Desculpa, Diego. É para não... Nada. É que... Agora, pessoal, eu ponho aqui também. Ah, gente, eu esqueci da pasta que eu prometi para vocês, né? Vou colocar o link da pasta também que eu criei lá no Drive com o PDF Exchange que é free também, né? Está aqui, ó. Eu vi que a Manu abriu a tela. Obrigado pela presença, Manu. Espero que tenha sido útil. Ah, sim. Sem dúvida, viu? Obrigada. Foi muito didático para conhecer esse recurso que, sinceramente, é fantástico. A gente já mexeu com muitas referências, sabe disso. E quando a gente está em banco, uma das coisas que a gente precisa estar ali falando com os alunos. Essa referência, eu tenho que rever essa referência. Fantástico. Olha o dia aí, ó. É. Está aí presente. Então, tá bom. Eu mando a pasta junto com... Ficou para ficar mais fácil, Diego, organizado. Eu mando a pasta junto com a gravação. Tá? Porque o pessoal... O Zotero não está na rede, né? E as outras coisas vão junto. Tá? Ah, vou colocar um tutorial também, que ajuda bastante. Tá ótimo. Valeu, Marcinho. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. E até o próximo seminário do PPDU. É isso aí. Tem que encerrar a gravação. Um abraço para todo mundo, pessoal. Vou encerrando aqui. E até o próximo seminário do PPDU. Obrigado.